Na selva amazônica, a primeira mulher e o primeiro homem se olharam com curiosidade. Era estranho o que ela tinha entre as pernas. Te cortaram? Perguntou o homem. Não, eu sempre fui assim, disse ela. Ele olhou de perto, coçou a cabeça. Ali havia uma chaga aberta. Disse, não coma as mandiocas, nem bananas e nenhuma fruta que se abre a amadurecer. Eu te curarei. Deita na rede e descansa. Ela obedeceu. Com paciência, bebeu os mindal de ervas e os ungüentos. Tinha que apertar os dentes para não rir quando ele dizia, não te preocupes. Ela gostava da brincadeira, embora começasse a se cansar e viver em jejum, estendida em uma rede. A memória das frutas enchia sua boca de água. Em uma tarde, o homem adentrou a floresta, dava saltos de euforia e gritava, encontrei, encontrei. Acabava de ver o macaco curando a macaca na copa de uma árvore. É assim, disse o homem, aproximando-se dela. Quando terminou o longo abraço, um aroma espesso de flores e frutos invadiu o ar. Dos corpos que jaziam juntos, se desprendiam vapores e fugores jamais vistos. E era tanta, tanta formosura que os sóis e os deuses morriam de vergonha. Pois é, gente, com esse texto bonito do escritor Eduardo Galeano, que eu abro a semana do dia dos namorados. Esse texto fala sobre respeito, proteção, cuidado e a descoberta do amor. Essa descoberta do amor, eu acredito que ela tem que ser junto. O casal tem que descobrir juntos. Eduardo Galeano é um escritor que sempre fez parte da minha adolescência. Gostava tanto dele que eu cheguei a decorar vários e vários contos. Esse conto, em especial, faz parte do livro As Mulheres, que fala sobre o universo feminino, dessa forma, descontraída, bonita, inteligente. Então fica aí a dica de leitura pra vocês também. Então é isso, a gente se vê essa semana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um like. Compartilhe nas suas redes sociais. Quer continuar me acompanhando? Eu tô lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Snapchat. E a gente se vê amanhã, meio dia, com vídeo novo pra vocês. Beijo, fiquem em paz, fiquem com saúde e não se esqueçam do amor próprio. Tchau, tchau.